E aí galera que curte o nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. Na festa dessa madrugada, Diego e Rariane acabaram tendo uma discussão. Diego fez uma brincadeira com Rariane que não agradou em nada a participante. Eu daria apenas quatro corações no queridômetro para você, Rariane, diz Diego para a sister. Rariane não gostou nada da brincadeira e resolveu não conversar com o brother. Percebendo a reação da sister, Diego diz, com você eu não brinco mais. Toda vez que eu brinco, você fica com uma cara para mim. Eu estou te falando a real, eu me sinto muito mal mesmo. Faço certos tipos de brincadeira com você e não sinto a mesma coisa quando brinco com Paula. Não sei se você tem um jeito muito fechado, mas acho que às vezes estou te incomodando, diz Diego. Rariane diz que não tem nada a ver e segue chorando. Ao final de tudo, Diego e Rariane fizeram as pazes e ficaram abraçados no sofá. Só que o que chamou atenção é que os participantes deram um abraço bem carinhoso. Será que sairá mais um casal na casa do Big Brother Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Após a discussão de Diego e Rariane nesta madrugada, a sister acabou relembrando sobre o papo com Diego no Raio X esta manhã. No final da festa, eu fiquei chateado com algumas coisas. Aqui dentro, eu me surpreendo com quem menos eu espero. Hoje tem prova do líder e eu espero ter sorte, declarou o estudante de moda. Por outro lado, Diego apenas fez comentários sobre a disputa desta noite. Estou muito confiante para esta semana. Espero que eu consiga ganhar esta liderança para ter uma semana bem tranquila, disse ele. O que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo.